Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do NIR Notícias. Como vocês sabem, o nosso jornal é feito pelos acadêmicos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Rondônia. No programa de hoje, vamos falar da contaminação do solo por resíduos odontológicos. Despediço de alimentos, como aproveitar tudo. Na maioria das frutas e legumes, os nutrientes estão na casca e nos talos. Fique com a gente. Começa agora uma edição especial do NIR Notícias sobre meio ambiente. A quantidade de resíduos químicos gerados por laboratórios e processos industriais é gigantesca. Em muitos casos, essas substâncias precisam passar por procedimentos especiais de coleta, transporte e descarte. Esse procedimento é necessário para evitar riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Os resíduos produzidos nas clínicas odontológicas também estão inseridos nessa forma de descarte. A dentista Luana Kaiser, em seu consultório odontológico, separa o lixo contaminado do lixo comum. O comum é colocado numa lixeira qualquer. Já o contaminado é colocado em uma lixeira específica. Ele é armazenado em um tambor fechado até o dia do recolhimento. O lixo contaminado é formado pelas coisas que nós usamos no paciente e que entram em contato com saliva e sangue e que podem, eventualmente, transmitir alguma doença. No consultório, nós temos dois lixeiros identificados, um escrito comum e outro contaminado. No do contaminado, o saco é branco. Isso é uma padronização que existe para ser específico do lixo contaminado. Nós vamos depositando tudo nesse saco. Esse tambor pertence à empresa Paz Ambiental, que aqui em Vilhena é a empresa responsável por fazer essa coleta do lixo. Uma vez por mês, eles vêm e recolhem o tambor e levam para a sede da empresa. Lá, esse lixo vai ser incinerado, então ele vai ser totalmente destruído, restando apenas a cinza. Então, não vai restar nenhum tipo de contaminação para o meio ambiente. A cirurgiã dentista conta que, devido ao curto período de atendimento, ainda é pouco o armazenamento do lixo contaminado no consultório. Nós temos, em média, a formação de 3 kg de lixo contaminado por mês. Então, como a nossa demanda de pacientes não é muito alta, não produzimos também muito lixo. Mas a empresa faz o contrato de 10 kg por mês. Então, independente, ficou abaixo dessa média, o valor é o mesmo. Para que se tenha segurança nos procedimentos odontológicos e não ofereça perigo ao profissional e paciente, é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual. É o que explica Viviane, proprietária de uma empresa de segurança do trabalho. Para que ele tem que ser utilizado? Esses equipamentos, ele blinda muito você adquirir uma doença de uma pessoa para outra, do paciente, né? Ou de outra função, de acordo com o que a gente realmente quer frisar. Por isso que é importante você ter uma máscara, você ter a touca descartável, você ter a luva descartável, que tem que ser jogada fora, né? Após o uso, porque eu já ouvi falar muitos lugares que lavam para te reutilizar, para evitar de gastar. Mas será que esse gasto não é um investimento para você, para a sua saúde? Mas será que este material pode ser descartado em qualquer lugar? Ou no lixo comum, como fazemos em casa? Todos esses equipamentos, luva, principalmente a máscara que você utilizou, você está respirando ali o tempo todo. Tem umas caixinhas que você pode colocar os descartes dentro e levar para lugares para incinerar. Essas caixinhas são chamadas de descartex e existe uma classificação dos resíduos conforme estabelecido pela Anvisa, para que seja feito o descarte destes materiais. São divididos em quatro grupos. Grupo A, sub A4, que são resíduos biológicos e químicos. Grupo B, são os resíduos químicos farmacêuticos. Dentre eles, são os metais pesados. Grupo C, resíduos comuns. Este não apresenta risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Grupo D, materiais pérfuro cortantes, que são como exemplo agulhas descartáveis, lâminas de bisturi e instrumentais quebrados. Estes resíduos, se não forem descartados de forma correta, podem causar impactos ambientais. É o que explica o engenheiro ambiental da Prefeitura de Vilhena. Por ele ser um resíduo mais perigoso, um resíduo mais impactante, ele é um pouco mais perigoso para o meio ambiente. Ele pode tanto impactar a fauna do local, quanto a morte de animais, quanto a flora, a morte de espécies de árvores nativas na região, como pode impactar também o ser humano. Se esse resíduo chegar no lençol freático, se contaminar a nossa água, tanto o ar também, então pode chegar para o ser humano e impactar a gente também negativamente. De acordo com os artigos 61 e 62 do Decreto de 6.514, de 2008, que regulamenta as leis que cuidam de crimes ambientais, quem ocasionar danos à saúde humana ou ao meio ambiente, terá que pagar uma multa que varia de 5 mil a 50 milhões de reais. Toda empresa e indústria que produz resíduos químicos tem a obrigação de dar a eles a destinação correta, de modo que suas atividades não ofereçam riscos à comunidade e nem afetem o meio ambiente de maneira negativa. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias para você. A seguir, vamos mostrar uma reportagem sobre a cadeia do desperdício e como o consumidor pode aproveitar melhores alimentos. O NIR Notícias está de volta. Frutas, legumes, verduras e produtos das sessões de padaria, peixaria e açougue estão entre os produtos mais desperdiçados, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Em 2017, o desperdício atingiu o equivalente a 3,9 bilhões de reais. O desperdício ocorre no processo de plantio, colheita, encaixotamento, transporte, armazenamento e venda para o consumidor. Boa parte das perdas ocorrem também onde o alimento poderia ser mais aproveitado, na cozinha. Segundo o Tribunal de Contas da União, no Brasil, 58% do lixo é de comida. A cozinheira Ana conta como trabalha para que nada seja desperdiçado. A cenoura, por exemplo, eu faço uma salada raladinha assim, o que sobra, o miolo da cenoura, eu pego, pico bem quadradinho, cubinhos, miudinho, para fazer um arroz temperado, para fazer uma decoração de algum prato que eu estou fazendo no momento. Então, eu nunca jogo fora. Na maioria das frutas e legumes, os nutrientes estão na casca e nos talos. A casca da banana, por exemplo, contém fibra e proteína, antioxidante que protege os olhos contra a exposição ultravioleta e combate a catarata. Uma única fruta que pode render pratos variados. A nutricionista Jaqueline Roque dá dicas de como aproveitar melhor essa fonte de vitaminas. Então, a banana, ela pode ser consumida integralmente. A casca, por exemplo, que é aquilo que a gente joga fora, não utiliza, é onde tem a maior quantidade de vitamina C. E com a casca a gente pode utilizar para fazer bolo da casca da banana, bife da casca da banana, purê e farofa, que é o que a gente utiliza bastante. E isso é uma boa opção para quem utiliza em casa muitas bananas e joga fora as cascas. O professor de Economia da Universidade Federal de Rondônia afirma que no contexto internacional em relação ao desperdício, há um olhar muito preocupante pelo impacto negativo na economia como um todo. Se analisarmos a questão específica do desperdício, ela acontece tanto nos lares, nas nossas casas, como também nas etapas de produção. Desde a produção do alimento, a estocagem, o escoamento, e na comercialização do mesmo. Isso hoje representa, em números, em nível mundial, um percentual de mais ou menos 20% do PIB brasileiro. Atualmente, a gente tem indicadores, através das Nações Unidas, que mais aproximadamente 870 milhões de pessoas não têm o que comer. Então, olhando para esse horizonte, a gente preza um controle e uma melhor adequação para o desperdício desse alimento. O consumidor precisa estar consciente do quanto isso atinge. Reduzir o desperdício em casa e planejar as compras é um bom caminho, porque o impacto econômico afeta o orçamento doméstico. O professor Joelson explica como o consumidor é afetado diretamente dentro deste processo. O bolso do consumidor, se nós pegarmos hoje os parâmetros utilizados, no uso doméstico, 10% de tudo que nós consumimos é desperdiçado. Se traduzirmos isso para o nosso orçamento, então uma média de 5 pontos percentuais do nosso orçamento é jogado fora. O melhor caminho é a consciência, é uma reeducação e melhor aprimoramento. Da mesma forma que a gente economiza energia, água, combustível, temos que ter esse entendimento que o alimento também pode ser economizado. Além do grande percentual de desperdício e o impacto ambiental que isso gera, 52 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar, segundo dados do IBGE. Destes, 7,2 milhões chegaram a passar fome. Estamos chegando ao fim dessa edição do Unir Notícias. Você ainda pode participar do nosso programa enviando sugestões para tv.unir.br. Nós também estamos nas redes sociais. Faça pesquisar TV Unir no Facebook ou Instagram. Se você perdeu alguma edição do nosso programa e deseja assistir, é simples, é só entrar no canal do YouTube da TV Unir. Nosso programa termina aqui. Obrigado pela sua companhia, tenha um bom fim de semana e até o próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus E aí E aí Legenda Adriana Zanotto